Carnaval aqui no SPTV, você vai ver agora como foi o desfile da Águia de Ouro, que entrou na avenida já com o dia claro. E o desfile também da Acadêmicos do Tucuruvi. É isso, estamos conferindo a comissão de frente da Tucuruvi, a arte da evolução, a evolução da arte. A comissão de frente vai mostrar então a viagem da criatividade do homem primitivo para se tornar um artista moderno, um artista de vanguarda. O Gabriel, na Águia de Ouro, que coisa mais linda, o Templo das Artes, vamos contemplar. Os 220 ritmistas da Bateria Pulso Forte representam os grafiteiros, artistas que transformam o cinza das grandes metrópoles, como São Paulo, em grandes painéis coloridos. A gente já vê o segundo carro. Circus Maximus. O segundo carro traz então o primeiro templo popular de artistas, que estabeleceu a forma política que existe até hoje, que é o circo. Eu vou me emocionar ao ver você avante, é nosso curuvi. Toda essa parte sou exemplos de união, pra mudar a minha própria tradução. Eu vou me emocionar ao ver você avante, é nosso curuvi. Olha o amanhecer total agora, dia claríssimo. Já clareou o samba de uma hora em que a gente viu o céu. Olha aí a coreografia da Cris Rabeu, né? Ela que dirige a comissão de frente. Então vamos cantar, vamos cantar essa relação de amizade, fraterna, de homem e ligão. Esse é o Gabriel, né? Esse é o ator de Babel, o ator de Poeta, tudo junto, né? Olha o João Carlos aí, a Ana Paula, gente. Ana Paula Lourenço dos Reis Camargo é uma das mais experientes porta-bandeira de São Paulo. Já começou. Esse é o primeiro casal, né? Esse é o terceiro ano da Cíntia, como rainha da bateria da escola de samba. A bateria vem de chave, né? Chave, chave. Fantasia ótima pra bateria, né? Por ritmista, por diretor, leve. Esse é o segundo carro. Arte e cultura canina no cinema. Os filmes, né? Com os amigos peludos que fizeram a plateia rir e chorar. O local são animal e o circo legal. Então, esse é o carro da Luísa Mel, né? Que tá na... Que tá, inclusive, no samba, né? Finalzinho, dentro do tempo.